O Partido Socialista de Chaves está preocupado com a imagem e o bom nome de Vidago, depois das notícias que saíram nos órgãos de comunicação social de âmbito nacional sobre a suspensão dos tratamentos termais no balneário pedagógico da Vila por questões relacionadas com os equipamentos de preparação da água fornecida pela empresa Unicer, que detém o Vidago Palace Hotel, e com quem a Câmara Municipal de Chaves tem um protocolo. Essas notícias não são efetivamente de hoje, essas notícias já são efetivamente de alguns meses. Já o ano passado, nós de forma mais ou menos reservada, em agosto de 2016, portanto logo dois meses depois da abertura do balneário termal, suscitámos ao Sr. Presidente da Câmara de Chaves esclarecimentos e de alguma forma que não se pudesse esclarecer acerca da qualidade da água deste balneário, acerca das razões pelas quais as informações que corriam era que não estavam a cumprir os parâmetros datrológicos para que pudessem efetivamente ser usadas para as práticas termais, o Sr. Presidente da Câmara, à data mais preocupado do que dar uma explicação, quis saber quem é que me tinha dado a informação acerca da não conformidade ou da desconformidade das análises com aquilo que eram os parâmetros. E portanto eu na altura respondi ao Sr. Presidente da Câmara que não era importante o mensageiro, o importante era a mensagem, era a notícia, portanto deveria era se concentrar-se, sobretudo em resolver o problema e não procurar saber quem tinha sido o veículo de informação. A verdade é que devolvidos quase um ano, portanto cerca de 10 a 11 meses, efetivamente somos outra vez confrontados com uma situação que nos parece absolutamente preocupante. E é preocupante porquê? Porque é da imagem, do bom nome, que estamos a falar de vida-água. E efetivamente hoje estamos novamente a falar de que efetivamente a água mineral natural gasocarbónica que é fornecida pela nascente de vida-água e que é fornecida através de um contrato de pastaria existente com a Unicere, pelos vistos chega ao balneário termal sem, digamos que não cumprindo os parâmetros técnicos exigidos para a prática termal. E portanto esta é uma preocupação e pelos vistos desde que abriu, como sabem o balneário esteve encerrado desde outubro até abril, e reabriu em abril deste ano, nunca prestando pelo que nos foi dito, o Presidente da Câmara, cuidados termais, mas isso nunca foi dito de forma muito clara à população. E portanto eu penso que se quiser de alguma forma escudar, não comunicando de forma muito clara, sobretudo nos anúncios na promoção que era sendo feita, à população que, digamos, os vixis, outro tipo de cuidados termais que eram feitos no balneário, na piscina, que não eram feitos com água termal, mas sim com água da rede. Mas para nós mais importante do que a questão do problema hoje é sobretudo saber qual é a solução para este problema. Porque se é certo que nós achamos que não faz sentido, e não faz sentido e demonstra incompetência e falta de planeamento e de alguma forma até alguma irresponsabilidade, abrir um balneário termal sem garantir que esse balneário termal tenha água termal, cumprindo os parâmetros, e depois não faz sentido fechá-lo e torná-lo a abrir sem que efetivamente se garanta que o balneário termal presta cuidados com a água termal. É certo que podem ser prestados outros cuidados com a água termal, designadamente a toma de água, é verdade, isso pode ser feito, mas o que diferencia e que de alguma forma dá valor e agrega as unidades termais são uma panóplia combinada de cuidados termais, serviços termais que fazem a diferenciação. E portanto o que nós pretendíamos era a diferenciação e a qualificação por este dia. Nesse sentido, os socialistas, liderados por Nuno Vaz, candidato à Autarquia Flaviense, deixaram uma recomendação na última Assembleia Municipal, realizada no dia 28 de junho. Nós, preocupados com esta matéria, decidimos apresentar na última Assembleia Municipal uma coisa que nós denominamos por recomendação. E a recomendação tinha o seguinte, ora. O Grupo Municipal do Partido Socialista, em vista à valorização e afirmação turística e económica do balneário termal de vidágo, propõe à Assembleia Municipal de Chaves o seguinte. Recomendar à Câmara Municipal de Chaves que, com caráter de urgência, proceda à constituição de uma comissão técnica independente, composta por técnicos de reconhecido mérito científico em matéria termal, com o intuito de apurar as causas da falta de qualidade da água mineral natural, gás a carbónica, que chega ao balneário termal de vidágo, proveniente da nascenta de vidágo, explorada pela UNICER, em vista a resolver de forma definitiva este problema. Ou seja, o que nós entendemos é, se passado mais de um ano, o problema subsiste, persiste, não há uma solução, é importante apurar quem efetivamente tem responsabilidades pela desconformidade da água. Se é a UNICER, que fornece a água, se são as condutas que são propriedade da UNICER, ou se efetivamente é na recepção da água no balneário termal. É importante que se esclareça essa questão, para que efetivamente se imputem responsabilidades, ao mesmo tempo que se encontram soluções. E isso só se conseguirá como? Se efetivamente é uma comissão independente, porque de outra forma a UNICER imputará responsabilidades à Câmara e a Câmara imputará responsabilidades à UNICER. E por isso o importante seria constituir uma comissão independente, com o representante da Câmara, o representante da UNICER, e um terceiro, se digamos técnico, reconhecido mérito nesta área, que pudesse efetivamente ser, que fizesse a diferença e que pudesse de alguma forma harmonizar aqui estas opiniões. Depois dissemos ainda outra coisa importante, que ao mesmo tempo, recomendar ainda à Câmara Municipal de Chaves que concomitantemente sejam iniciadas diligências no sentido de proceder à prospeção e captação de água com propriedades que permitam a prática termal de índole terapêutica, garantindo assim a autonomia do balneário termal devido à água. O que é que nós queremos dizer? Se efetivamente, se chegar à conclusão que a água fornecida pela UNICER não tem a qualidade e não garante a estabilidade, ou seja, um contínuo de cumprimento dos parâmetros técnicos, então é importante desde já encontrar soluções alternativas, porque nós não podemos estar daqui a 3 ou 4 meses a discutir esta matéria. Porque pode até acontecer que daqui a um mês ou daqui a 15 dias se garantam que as análises cumprem os parâmetros, mas depois passado um mês ou dois podemos outra vez estar nesta situação. E portanto o que era importante era resolver em definitivo a questão da qualidade da água, para que esta questão não esteja sistematicamente a pôr em causa o bem essencial que é efetivamente a água. E para isso dizemos, se for possível, técnica e economicamente, faça-se prospeção, faça-se captação e verifique se é possível colher a água com essas características. Faça-se essa avaliação. Nós não sabemos se é possível ou não, porque porventura isso terá de ser aferido por, enfim, empresas e técnicos competentes, mas de qualquer forma é importante que a população, e nós também, conheçamos o que foi feito, o que está a ser feito e o que pretende ser feito. Ao mesmo tempo, como uma solução alternativa, o que nós dizemos é o seguinte. Recomendar, por último, a Câmara Municipal de Chaves, no caso de chegar à conclusão que não há garantia de estabilidade na qualidade de água fornecida pela Unicera, e a opção de fazer prospeção e captação não é técnica ou economicamente viável, seja estudada a possibilidade do baldário termal de vida de água ser abastecido pelas águas de Campilho. O que nós dizemos é, ok, equaciona-se, pense-se, reflita-se sobre esta matéria e encontra-se a solução que garante uma coisa que toda a gente quer. Se o Presidente da Câmara quer, o Partido Socialista quer, os habitantes de Vidago e Vidagenses querem, os turistas querem, quem é? É que tenhamos um mal-linhário que seja abastido por água termal e que possa fazer as práticas, todos os serviços termais, que lá era a intenção fazê-los, que possam ser feitos, que se faça a investigação, que se façam as práticas pedagógicas, enfim, efetivamente se valoriza, que se cresça, que ganhe dimensão e ganhe relevância no contexto local, mas também no contexto regional, é isso que propomos. Estranhamente esta proposta foi apresentada à Assembleia Municipal e embora o Sr. Presidente da Câmara inicialmente tenha começado por dizer que não havia nenhum problema, que era o PS que estava a criar a Larido, que com este Larido estava a prejudicar Vidago, o que nós dissemos foi. Nós só fazemos esta proposta porque entendemos que é que chegou o tempo de apurar responsabilidades e falar a verdade às pessoas, porque já passa mais de um ano, nós sempre nos mantivemos, enfim, sempre cautelosos com esta matéria, porque não queríamos e não queremos que tenha nenhum dano em termos da imagem, mas a verdade é que já chegou o tempo, já chegou o ar desta questão ser resolvida. E portanto nós fazemos estas propostas. E o Sr. Presidente da Câmara, depois de alguma discussão, afinal já havia um problema. Primeiro não havia problema nenhum, a seguir já há um problema. E pelo visto, portanto, há um problema que um dia depois da reunião da Assembleia Municipal, fez uma reunião de emergência com a Unicera e com os técnicos todos das termas, não sabemos quais são as conclusões, e efetivamente o que nós percebemos é que há uma grande azáfama para que esta questão seja resolvida. E parece que afinal esta proposta teve pelo menos uma vantagem. Foi, apesar de ter sido reprovada na Assembleia Municipal, porque é curioso reconhecer que há um problema, fazer alguma proposta que pretende ser uma proposta de contributo para a solução e que esta proposta seja rejeitada apenas por ter sido feita por o Partido Socialista. E portanto é assim que se faz a governação local, e entendemos que não é boa prática e deve-se avaliar o mérito dando as propostas e não, digamos, a qualidade ou a cor política dos proponentes. Preocupação deixada pelo Partido Socialista de Chaves, numa altura em que os tratamentos termais estão suspensos no Balneário Pedagógico de Vidago, assim como no Palace Hotel. O Balneário Pedagógico de Vidago foi inaugurado em junho de 2016 e teve um investimento de 3 milhões de euros.